E aí Cambuí de YouTube, tranquilo? Vim aqui na... Se eu, né? Na Nex Pegar a minha bike Porque a bateria deu pau E... Tava na garantia, né? Então a gente veio trocar aí O pessoal da NexRider é gente boa pra caramba Então Fizeram o serviço aí na tranquilidade Testando a posição aqui da câmera Porque eu não tô usando o capacete Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá a situação A câmera tá no meu peito A câmera tá no meu peito E eu acho que tá gravando legal Vamos ver, né? É, eu acho que tá gravando legal Vamos ver, né galera? Tô fazendo o teste Isso aqui é um videoteste Porque eu pretendo ficar gravando Sem... Sem capacete, né? Assim, uns rolezinhos Perto de casa A gente vem sem capacete Pra sentir como é que é o esquema Eu não consigo me acostumar com... Como é que se diz Com o câmbio, véi Será que eu vou ter que inverter esse câmbio também? É foda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Véi, hoje tá quente, viu bicho Véi, hoje tá quente, viu bicho Que esse vídeo dê certo com o microfone, o áudio exposto desse jeito aqui, entendeu Vamo ver, né, porque se for vai ser uma inovação, né velho Usar esse tipo de microfone exposto A câmera tá no meu peito Aqui assim, ó Cês verem, né, no retrovisor, aqui ó Cês verem, né, no retrovisor, aqui ó E aí Cês Vem, ó Vem, ó EfíI Vamos lá. Ficar andando perto dos carros é bronca, tu é doida, os caras aqui é meio enrolado. Tirei o chapéu porque tava voando né, porque eu dei uma carreirinha, carreirinha voa. Tirei o chapéu. Tirei o chapéu. Véi, a Honda Sabre é muito boa, bicho. Muito confortável, uma posição boa de dirigir. Massa, véi. Eu tive a Shadow, né, bicho, também, muito boa, da família. Só que a Shadow era 750, essa aqui é 1300. É da família VT, né, Honda VT. É ruim quando chega a 60 milhas, o microfone fica querendo sair da minha boca. Os caras botaram uma calibragem no pneu dianteiro, fudendo. Chega a frente, tá vibrando. As 5 horas da tarde e hoje, hoje é terça-feira. Vou estar indo lá na praia, vou estar indo lá na praia, me encontrar com o PPG Alberto Monteiro, meu professor. Pra tomar umas aulas boas aí, umas técnicas boas aí de... Parapente, né, com o motor, que eu peguei o motor já. Então, começar os preparatórios pra... Voar. Acho que daqui mais um meizinho aí eu tô voando com eles. Meu processo demorou muito, porque eu comprei o parapente primeiro, depois comprei o motor, aí o motor fui pagando. E o custo... O custo... O custo disso tudo, até agora, tá... Deixa eu ver aqui... 10 mil dólares. Ainda, claro, vou gastar mais um pouquinho, mas agora não é necessário. E galera, é do Brasil. Quem quiser visitar a Clearwater, Forte de Soto, Tampa, vir aqui no Boost Guard e quiser dar um voo de parapente... De paramotor, perdão... É... Um voo duplo. Fala comigo aqui, ou se não entra no Facebook do Alberto Monteiro. Tá, ele tá com um dos meus amigos, vocês entram lá, procuram ele. Entrem em contato com ele, que ele vai... Falar quanto é, como é o esquema, em quantos minutos, quantas horas, como é que é o esquema. E essa parte de detalhe é com ele, tá. Então... Só tô indicando ele, porque... Não... Ele é brasileiro, obviamente, pelo nome, né. E de onde? Recife, meu velho. Polvinho, ô polvinho. Então entra lá, entre em contato com ele, galera. Gente boa demais. Que cheio, galera. Quê que parece? Quê. Dez vá. Tchau, tchau, tchau. Você sabe tudo bem, pessoal Se inscreva no canal. Viu a catraia? O que é que ela faz? Os maiores acidentes que acontecem aqui na Flórida. Não só na Flórida, mas a maioria aqui é incrível, porque é o pessoal mais idoso, que não tem ideia, não tem o senso de velocidade, não tem o crítico de velocidade. E entra na sua frente. Eles entram assim na frente, como essa daí entrou. Não quer nem saber de quem é que está vindo. Quem é que está vindo? Não está nem aí, não tem referência nenhuma de velocidade. E aí é onde acontece o famoso T-Boom, que eles chamam aqui. Ah, o cara morreu com... Ah, foi T-Boom, velho. É, é T-Boom mesmo, literalmente. Eles falam T-Boom, quando alguém atravessa na frente. Um dos vendedores lá da Next Rider, ele perdeu o braço, o movimento do braço, do lado direito, no T-Boom. Só que o ciclista, um ciclista, cara, cara de bicicleta, velho, atravessou a frente dele. O cara está em coma até hoje. Morto nem em cima de uma cama, porque está em coma. E ele com o braço inválido. Pois é. Isso tem o que? Ele falou pra mim que tem uns... Três anos, dois anos e pouquinho. Que aconteceu. E é uma pena, velho, porque o cara era fã de andar de moto, né? Andava bem pra caramba. E o outro ciclista lá, que está em cima de uma cama, né? Lembrei de uma pessoa aqui, lá de Las Vegas. O nome dele é Michael Senna. Meu velho, um grande abraço, meu irmão. Eu não esqueço, a galera... São muitos, mas tem alguns que não dá pra esquecer, porque... Foi muito presente, né? No canal, sempre conversando e trocando ideia no canal. Com coisas boas, lembranças boas e troca de ideia legal. E... Eu me lembro que ele fazia uns vídeos, alguns vídeos com essa posição aqui de andar, entendeu? Só que ele não colocava o microfone como eu coloquei. Então eu lembrei, ele tinha uma custom assim também. E eu estou lembrando aqui agora, veio a lembrança forte na cabeça. Abração, meu amigo Michael. E agradecer a vocês, velho, a galera que se inscreve no canal. Dá uma força aí, compartilha os vídeos, dá o like se quiser. Né? Vocês estão livres. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. É, aquela famosa erradinha de marcha. O verãozão chegou. E é isso aí. Galera, valeu. Estou chegando em casa. Tranquilo. Um grande abraço. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E é isso aí. Beleza. Esquece não. Deixa o likezinho aí. Ajuda a compartilhar os vídeos. Espalha aí para a galera. Tranquilo. Sou eu, Link Hoffman, aqui de Tampa, Flórida. Valeu.